Boa tarde, crianças! Boa tarde, turma! Boa tarde! Boa tarde, El! O que é isso, El? O que é isso? Boa tarde! Por que, Taciana? Tá feliz? É, muito feliz! Porque a turma do Juba está no ar! A turma do Juba está no ar! E nós temos muita coisa legal para compartilhar com você aí de casa, não é verdade, turminha? É verdade! Nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos dançar, nós vamos aprender a palavra do Senhor! E eu já estou aqui, ó, com a palavra do Senhor, para que a gente daqui a pouco leia! Amém? Amém! Amém! Rotiça, El me empurrou! O El, o que é isso, El? Desculpa, Tina! Eu não te empurro mais não, Tina! Pronto, muito bem! Ele está olhando para o meu coração! Ai, meu Deus! Você desculpa a ele, Tina! Já vi essa história de coração! Eu estou olhando para o coração, eu estou olhando para o pé dela! Por quê? Ela está desperdiçando comida! Por quê? Ela pegou um pimentão, cortou e está usando no pé! Não é nada de pimentão, Juba! Aí é o sapato dela que é verde! Ah! Ela é sabida! E combina com o vestido dela aí! É novo! Pimentão tem bico, Juba? Tem! Tem! Mas Juba está verde! Quando estiver maduro vai dar dois pés! Vai dar dois sapatos! Ela é sabida! É sabida, com certeza! Pimentão é bom para as vistas! Tá vendo? Minha mãe disse que eu tenho que comer... Já está brilhando, está brilhando! Eu vi de longe, eu vi de longe! Tu viu? Esse pé de pimentão! Minha mãe disse que tem que comer cenoura, batatinha, abóbora, pimentão... Isso! Tudo, tudo! E assim, a gente vai agora orar! Quem quer orar? Juba levantou a mão! Vai, Juba! Levanta a mão! Vai! Eu vi levantar a mão! Eu, eu, eu! Ai, ai, ai! Ó, muito bem! Juba agora fica feliz em falar com Deus, né, Juba? E você aí de casa, criança, agora, ó! Fecha os olhinhos! Junta as mãozinhas agora, ó! Se aquieta um pouquinho! Para que a gente possa falar com o nosso Deus! Com o nosso Pai do Céu! Vamos lá? Vamos! Vai lá, Juba! Nosso Deus e nosso Pai querido, muito obrigado por mais este dia na nossa vida. Muito obrigado porque eu estou junto com os meus amigos, com o pessoal de casa, com a nossa família, com todo mundo. Abençoa, guarda, dá saúde, dá amor e dá segurança no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus! Muito obrigado, Jesus, porque você está na minha vida. Em nome de Jesus! Muito obrigado! Amém! Amém! Que linda a oração que Juba fez! Foi linda mesmo, muito bonito! Não foi, Juba? Parabéns, viu, Juba? Parabéns, olha, gente, vocês lembram que no início, Juba nem sabia orar e nem eu. Era mesmo! Aí, quando ele começou a andar com a nossa turma, eles foram aprendendo e está orando lindo, viu, Juba? Amém! Mas, Tissa, eu aprendi que toda oração que a gente faz para Jesus é linda. É, com certeza! Só de conversar com ele, de poder querer estar junto com ele, é lindo. Verdade, verdade! 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 Com certeza! Juba hoje não veio com fome, não! Não veio, não! Não veio, não! E tu tá toda alegre, né, El? Tá super feliz! El tá elétrico! Tá, tá elétrico! Jogou bola hoje? Joguei bola! Jogou? Jogou bola! Depois você vai contar, viu? Sobre o seu futebol, viu? Ele tá até com chuteira! Teve consequências! Teve consequências! El tá sabido! Tá, tá, tá falando difícil! Ele tá estudando aonde? Na Líria dos Vales! Lá ele aprendeu muita coisa, que ele tá assim, esperto! Isso! E agora, ó, a gente vai ler a Bíblia, a Palavra do Senhor! E eu vou pedir hoje a Gi que leia! Tu lê, Gi? Leio! Gi já sabe ler! É o 102, Salmo, de número 102, o versículo 1 e 2! Vamos ler! Aqui diz, arrependimento e esperança! Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores! Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia! Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar! Dá-te pressa em acudir-me! Amém! E o que será que essa Palavra falou pra gente? Quer que vocês entenderam? E aí? E vocês de casa entenderam o que a Palavra do Senhor tá dizendo? Quando diz assim, ó, ouve, Senhor, a minha súplica! A gente tá pedindo pra Deus ouvir o quê? A nossa o quê? Oração! Oração! Isso! E com certeza, Deus nos ouve! Não é verdade? É verdade! Como o Juba falou, pode ser a mais simples oração! Deus tá sempre atento ao que a gente pede! Não é verdade? É verdade! Que Papai do Céu escuta todas as nossas orações! Verdade, verdade! Por isso que é importante orar, não só pedindo, mas também agradecendo! Isso! Agradecendo a vida, agradecendo a saúde, agradecendo a família, não é? Agradecendo os nossos amigos, a gente... A comida! Isso! A comida! Né, Juba? A presença dos amigos aqui! É verdade! É verdade! E agora chegou o nosso momento da gente continuar louvando a Deus através das nossas canções! Vamos lá! Eba! E... Hoje... Tá faltando alguém! O nosso tocador! É mesmo! Tá faltando! Fred! Vixe! Cadê Fred? Cadê Fred? Fred! Fred! Ah! É um! Tu sabe eu! Cadê Fred! Sabe o que aconteceu com ele? Teve consequências! Consequências! É, eu fez o quê? Foi o quê? Ele foi pro Baba jogar bola! Ai, ai, ai! Eu também gosto de bola! E aí? Mas eu nunca falto! Eu sempre tô aqui! Sim! E aí? Aconteceu o quê com ele? Mas ele jogou muito! Vixe! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fala direito isso aí! O que foi que aconteceu com ele? Ele se machucou? É, porque a mãe dele falou que ele tá muito cansado! Ai, 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 ai! E aí não pôde vir! Não pôde vir! Mas ele caiu? Tá muito mal contado! Ele caiu é um... Conta a verdade! Eu acho que ele caiu! Eu acho que ele jogou, 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 jogou! Tu não tava jogando com ele e acha que ele caiu? Mas ele não joga igual eu! Ah! Não joga igual a ele! Ah, tá certo! Então ele se machucou, ele deve ter se machucado! Mas ele vem, ele vem! É? Ele vem! Eu vou procurar saber direitinho isso da mãe dele, pra saber o que aconteceu! Tu não fala nada pra minha mãe, não! Eu vou falar sua mãe também! Se tia Nilza souber disso, ela vai dar uma surra em tu, viu? Não sabe contar de novo! Eu não pode mentir! Eu vou falar pra minha tia, viu, Tina? Tem que falar a verdade! Não pode mentir nada! Eu vou contar a verdade! Por que tu tá quieto assim? Não! Tu sabe também? Tu tava no futebol também, foi? Tava a Juba no futebol! No Baba com o El e com o Fred? Eu tava, mas eu tava tomando conta da comida que tinha depois do Baba! Aí, pra não dar formiga! Ele só pensa em iluminar disso! Aí eu tava tomando conta, espantando os passarinhos, as formigas, mas eu tava lá, eu vi tudo! E aconteceu o que com o Fred? O Fred? Sim! Ele tomou o maior escorregão, assim, ralou o joelho, ralou o ombro, ralou a sobrancelha! A sobrancelha? E a Mia, então ele tá muito machucado! Não, é coisa leve isso! Então, na próxima, eu acredito que ele esteja aqui, né? Ele vai vir! Participou disso? Não, ele deu só dois dribles, assim, aí deixou ele com a perna aqui! Ó, é, ué! E agora a gente vai fazer o que pra cantar? E agora ser um tocador? Sim! Abrir a boca? Sim! Mas não tem nenhum instrumento, não tem nada, é só a boca! Teve uma ideia? Meu irmão menor, que eu sou do meio! Sim! Aí tem o meu irmão menor! Tu tá no meio, não? Tu tá no canto! Tá! Aí ele tem, ele gosta de tocar um bocado de instrumento, eu vou lá pegar com ele! Vai pegar lá pra gente cantar junto com o instrumento! Vai! Vai lá pegar rápido, Juba! Ih, meu Deus! É bom, né? Cantar só com a boca, tem que ter instrumento! E aí, a gente será que vai saber tocar? Vai, a gente pulha a chave! Ih, já voltou, foi rápido! Ele é furacão! Foi rápido o furacão! Chegou, Juba! E aí, Juba? Cadê o instrumento? Aqui! Olha, tem instrumentos! E aí? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero esse! Teve alguns que ele fez, teve alguns que minha mãe comprou! E aí? Olha o violão! Eu quero esse, o violão! Meu nome disso, disso! Esse é chucalho! É garrafa de chucalho! O seu é o quê? Ó! Chucalho! Olha, olha, Tinha, se você segurar assim, ó, o som fica mais alto, sabe, né? Violão, ó, violão, eu não sei tocar, não! Mas chucalho, também não sei, não! Não, esse aqui, esse aqui, não é chucalho, não, é sucalho, sucalho! É que é sucalho? Porque é com a garrafa de suco! É chucalho, Juba! Bora! Vamos ver aí! Ó! É assim, Tinha! É assim! Isso, muito bem, muito bem! E a gente vai cantar! Vai ter lanche hoje? Vai! Ah, porque eu trouxe minha vazinha, meu vazinho que eu gosto de comer! Esse vazinho! Você come nesse vaso grande? Aqui é pra tomar suco, ó! A misericórdia! É copo de suco? Desse tamanho! Mas enquanto... Mas enquanto tá vazio, eu uso pra tocar! Ah! Eu não vou te convidar pra ver, tomar suco lá em casa nunca! Não! É só água, né? Aí tu vai pra casa de... Vai pra casa de Gigi, Juba! É! É! Eu lá em casa não vai com esse copo lá! Lá tem bolo, isso! Eu só como bolo e eu levo o suco de casa! Ah, tá bom! Pode ir! Gostada de dormir! Pois é! Então a gente vai agora louvar o Senhor! E a gente vai tocar e cantar! E você aí de casa vai ajudar a gente! Isso aí! Vai ajudar a gente! A gente vai cantar A Alegria Está No Coração! A Alegria Está No Coração! Ó! De quem já conhece a Jesus! Olha o coração! É esse que é o que é tomar? É! É o que é tomar meu coração! É! Quer? A mãe dela vai querer muito isso! Viu? Eu vou falar pra tia Nilza! É! Vamos lá! Então a gente vai contar até três! Vocês vão tocar e cantar! Tá certo? Tá! Um, dois, três! A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus! Eu já conheço! A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus! O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor! É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus! Aleluia! Amém! De novo! A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus! Eu já conheço! A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus! O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor! É o amor que só tem quem já conhece a Jesus! Aleluia! Amém! Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia! 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 Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia! Aleluia! Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há nenhuma coordenação Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia! 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 Amém! Glória a Deus! Cantou, Juba? Cantei, toquei, toquei Esse instrumento é muito bom Oi El ficou jogando bola Jogando bola? Dançando Não, agora não é hora de jogar bola El, tem que orar por El É meu estilo Ah, é o estilo dele Eu não tô escutando muito bem O quê? Tá falando muito baixo Deixa eu soprar no seu ouvido aqui Oi Não, tá me ouvindo Mas ela tá em pé Ela tá em pé Agora vocês estão muito embolados Nem tá dando pra gente poder dançar direito Olha como é que a gente tá Eu não, eu Assim Ele tá vindo pra aqui Ele vem, ele vem Fica aqui fechando Deixa eu dizer agora A gente vai cantar Uma música também bem legal Que fala assim Cabeça Cabeça Ombro 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 Joelho E pé De novo Cabeça Ombro Joelho E pé Olhos Olhos Orelhas Orelhas Boca Boca E nariz Tudo Tudo Em mim Adora Adora Ao Senhor Ao Senhor Tudo em mim Adora O meu Senhor Eu acho que não vai ter ninguém que vai errar Ó Tudo em mim Adora O meu Senhor De novo Tudo em mim Adora Meu Senhor Agora bota esses instrumentos aí Vamos tocar Vamos tocar Vamos tocar Vamos Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Olhos Orelhas Boca E nariz Tudo em mim Adora Ao meu Senhor Agora a gente vai cantar Bem devagarinho E depois Bem rápido Vamos lá Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Olhos Orelhas Boca E nariz Tudo Em mim Adora Ao meu Senhor Agora eu ouvi Tô cantando Agora mais rápido Mais rápido Um, dois, três Um, dois, três Juba Cabeça É aqui É E ele tá dizendo Que é onde? Cabeça aqui O pé É aqui Joelho aqui Tá errado Ele tá com fome Tita Eu não acredito Juba Juba Eu não acredito Nisso não Foi porque meu joelho Tava coberto Tu tá com fome? Não Tá Aí Agora vai ser rápido Rápido Liga aí Liga a máquina Olha aí Patisa Fazendo o que tu aprende Um, dois, três Um, dois, três Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Olhos Orelha Boca e nariz Tudo em mim Adora Meu Senhor Conseguiu Conseguiu Juba Consegui Conseguiu Agora eu vou errar Pra ver se ele sabe mesmo Vamos ver Vamos ver Vocês de casa aí Vê se ele consegue direitinho Bora Ele e eu Ele e eu Quero ver quem vai fazer tudo direitinho Ele e eu Não Ele e eu Não Eu e Juba Fica aqui Vai Vai Um, dois, três Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Olhos Orelhas Boca e nariz Tudo em mim Adora Meu Senhor Ele acertou Mais ou menos E o daqui Mais ou menos também Opa Olha E você de casa Cantou direitinho? Muito bem Muito bem E agora a gente vai cantar Qual é agora? Qual é a música? Qual é? Qual é a Juba? Eu tô afinando aqui o violão Ah, vi o homenzinho torto Quem gosta desse louvor? Quem gosta? Ah, eu gosto Pronto Tina chegou aqui ontem E ela tá sabendo tudo Já Tá vendo como ela Ela espera Eu já tô estudando na escola Lírio dos Vales Eu já tô estudando na escola Do pastor que emagreceu Aí, ela tá vendo? Lírio dos Vales Pois é Então a gente vai cantar A música do homenzinho torto Vamos lá Um, dois, três Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Jesus endireitou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Jesus endireitou Jesus endireitou E tudo que era torto Tudo que não é legal Quando chega pra Jesus Ele conserta tudo Amém? Amém Amém Ele conserta tudo Conserta tudo, né? Conserta tudinho E pras crianças que mentem Que fazem as coisas erradas Tem que, ó Deixar de fazer Porque assim, ó Deus, né? O nosso Jesus O nosso Deus Ele não gosta de mentira Então assim, ó Aqui, ó Tina El Gigi Opa, El Eu E Juba E Fred Nós não mentimos Porque a gente já aprendeu Que mentira Não é do nosso Deus É verdade Não agrada o coração dele Não é verdade? É verdade Pois é E falando nisso Vocês lembram Qual foi a história Que a gente ouviu No domingo, ó Passado Foi sobre quem? José Foi sobre José Ô, Tina Tá esperta Tá E a gente prometeu A fazer o quê? Trazer um bolo Trazer um bolo Trazer um sonho Doce E aí, será que trouxeram o bolo e sonho? Trazer jujuba Jujuba Será? Mais uma coisa eu sei que eu trouxe A Bíblia Trouxe também os fantoches Pra gente continuar ouvindo A história de José Amém? Amém Então a gente vai agora sentar Pra gente continuar ouvindo essa história Vamos lá? Vamos lá Vamos, vamos Uuuu Oi, oi, oi Crianças Ó Estamos aqui E nesse momento a gente vai Voltar um pouquinho A história Que a gente começou A contar pra vocês Sobre José Quem lembra como era o nome do pai dele? Quem lembra? Era Painho Painho O nome dele era Jacó Jacó E ele teve quantos filhos? Quem lembra? Quem lembra? Mostra aí os filhos Jacó teve Doze filhos Olha Teve doze filhos Tá vendo? Isso Vamos falar rapidinho o nome? Fala aí Juba Rapidinho os teus Nome Não Juba O nome dos filhos Judá Sim Levi Sim Levi É o filho de tio Wagner e tia Lina É o mesmo nome Manda um beijinho pra ele aí Um beijo Levi Isso Olha você aqui Levi Ah E É Bejamim 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 Isso Bejamim tem que ficar com Tina Por que? Pra tu beijar ela é? Ah sim Tá certo Vai lá Gi Eu tenho três também Sim Aqui tá Naftali Sim Tirou do armário não foi? O que? Naftali Ali é Naftalina Ah É a mulher de Naftali Naftalina Não Juba Naftalina É aquela pedrinha branca Que as mamães colocam no armário Pra barata não ficar Não é na Aí é o nome do homem Ah Tá bom Naftali Que é o nome do filho de Jacó É quando O time ganha O time que não ganha Não ganha Não ganha Aí ganha uma Aí o pessoal usa a camisa Aí no outro dia fala Camisa de Naftalina Oxi Que misericórdia Só que fala de bola É coisa de É coisa Aqui é o filho de Jacó Isso Vai lá Gi Naftali Sim O terceiro aqui do meio O Gadi Sim E Isaacar Isaacar O de Tina Gina Sim O nome A menina Ele tinha uma filha É o nome da minha tia É? É É A mãe de Tina É o nome da minha mãe Da tua mãe É É Ah, não sabia não É Dinah É Dinah Ó, ó Bem velhinha Minha mãe não é velha Você é irmã de José José viveu muitos anos atrás Nada disso E outra coisa Olha Olha É É Geralmente A gente não diz que as pessoas estão Ah, a pessoa é velhinha É velha A pessoa é idosa E assim, ó A pessoa idosa É tão importante Quanto uma pessoa Que é criança Que é adolescente Que é jovem Que é adulto Minha mãe tem 75 anos É jovem É Bem aventurado, ó São aquelas pessoas que chegam A idade Que já é idosa Minha tia Minha tia é idosa É velhinha Mas é legal ela Isso A Vena falou velhinha de novo Vai lá Mas ele vai aprender Que é idosa Depois eu vou lá na casa De tia Dinah Vovó Dinah Pra tomar um café Olo de laranja O café Aí, ó O que é que ele quer? O café O café com bolo de laranja Tu quer? Ela faz o bolo de laranja Delícia Beleza Mas não fique com ciúme não, Gigi Que depois eu vou passar Na casa de tia Thelma também Muito bem Gigi, que tu vai lá Pois é Termina aí, Tina Simeão Sim Fala aí no microfone Simeão Sim Aqui Meu meão Simeão é o nome do filho De Jacó Não é o seu meião, não Sua meia grande Vai Rubem E Rubem Muito bem Ó, ó Rubem aqui Isso Barra Barba Negra Ah Ah, é É o que El ficou do outro dia Vai El Fala aí agora o seu Quem falou foi A Fred Foi Fred Falou Barba Negra Descansa, viu Fred Que você tá fazendo falta aqui Isso Pois é Vai lá Amanhã tem barba Ele não vai não Ele não vai não Ele não vai não Que eu não vou deixar ele não Ele fica no gol Ele fica no gol Por que? Tu é o que dele que não deixa Oxe, é minha vizinha É meu vizinho Aí se ele não vier Não tem graça aqui Ah Tu vai falar com a mãe dele Eu vou falar com a mãe dele Ah, entendi É o que eu quero falar Fala El O nome aí Com vocês Zé Bulon Acer Beleza A zero Não, falta aqui Falta esse aqui Ah Dan Dan Isso É Dan Não é Dante não? É Dan 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 O nome é Dan 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 Então a gente viu Na história Na parte da história passada Que esses irmãos De José Tinha ciúme deles E que sentimento ruim É ciúme, não é? Sentimento horrível A pessoa ficar o tempo todo Não tá gostando do outro Ou quer o que o outro tem E eles tinham muito ciúme Porque Jacó Ó O pai Né? Deles Gostava muito De José E aí Vocês lembram Que na semana No dia passado Que nós começamos Contar A gente falou Que José Teve um sonho E aí Ele contou Esse sonho Quem lembra Qual foi o sonho? Quem lembra? Ele sonhou o que? Com feixes de que? Quem lembra? Com os feixes Se inclinando Com o feixe dele Que tava todo mundo Colhendo trigo Né? E que foi Amarrando trigo E que aquele Aquele Aquela aí Como se fosse Um pacote de trigo Juntos Parelho de trigo? Não Era a planta O trigo Tava se inclinando Pra ele É os feixes E se aí Ele ficou Os irmãos Ficaram chateados Ah Ninguém vai Se inclinar Pra ele Ele tá achando O que? Que ele é importante? Que ele é melhor Do que a gente? Só porque O nosso pai Deu a ele Ó Um lindo Casaco colorido Ah Esse José Tá se achando A gente vai Ter que fazer Alguma coisa Pra se livrar dele É verdade É verdade A inveja Não é boa Não é boa Não é sentimento De Deus Não Fez ficar Com raiva Do irmão Isso Pois é E as crianças Que estão em casa Muitas vezes Briga com o irmãozinho Isso Fica com raiva É verdade Raiva Ó Esse sentimento Não é de Deus E hoje Lembra que eu trouxe Ó Que eu ganhei A minha bíblia Lembra? E que ó A gente vai ler Aqui O restante da história Uma parte da história Que hoje também Não vai acabar hoje Essa história É enorme A gente tem muita coisa Pra aprender com o José E hoje a gente vai Ler É uma série É uma série Maratonar É uma série É uma série O sapato de ti Você é novo É novo É novo Gostaram do meu sapato? Ó Isso aqui tá aparecendo Isso aqui tá aparecendo Sabe o que? Sim Os feixes de trigo Os feixes de trigo Quem me deu Sabe quem foi que me deu? Quem? Minha tia Ira Ah E o que? É tia Ira Ela mora lá Ira? Ira Ela mora lá Sabe aonde? Ira? Ira O nome dela é Iracema Mas a gente chama ela de Ira Ela mora em Salvador Ela é o que? Tua, Juba? É É É É minha avó Ah, é a avó de Juba Isso Ela é minha tia E ela é boa Quando ela me dá um também Ó aí Ó o sapato bonito É bonito mesmo Ó o meu Eu vou pedir você pra me emprestar Com o jogador Mas hoje Tô Tô fora De emprestar meu sapato O teu pé é muito grande No cabidão Pra tu arrebentar Emprestar pra Fred Não Que Fred não se machucar Não Vai estragar Meu sapato é pra eu vir Pra turma do Juba Não é pra jogar futebol não Não Vai descolar a tia Vai descolar todo Não, não, não Então vamos lá É O capítulo de hoje Ó Juba disse que a gente tá fazendo É a série de José Pode ser Então assim Então é filme É o capítulo Não Hoje agora Todo mundo sabe o que é série Né Tem várias séries Que as pessoas É Estão assistindo aí É sério É sério Série Ah E a gente tá contando A gente contou uma parte da história Naquele outro domingo Hoje a gente tá contando essa parte Aí na outra semana A gente vai contar outra parte Até terminar E hoje a gente vai ouvir a história A parte da história Que sabe o que os irmãos de José fez com ele Sabe o que foi que fez com ele Os irmãos de José Os irmãos de José venderam ele Tiveram coragem de vender ele Como se vende Ó Sapato Como se vende roupa Como se vende comida Venderam o irmão Tudo por causa de ciúme De ciúme De inveja Horrível E esse E essa parte da história Que a gente vai ler aqui pra vocês Tá no livro de Gênesis Que é o primeiro livro da Bíblia O capítulo 37 E os versículos de 18 a 35 Que diz assim Os irmãos de José Mostra aí os irmãos Não gostavam dele Ele havia contado ao pai As coisas ruins Que os irmãos fizeram José Era o filho favorito de Jacó Ele ganhou de presente Especial dele Um lindo casaco colorido José teve sonhos Sobre todos de sua família Se curvando diante dele Foi o que a gente acabou de falar Certo dia O que é isso Juba? Minha mão cansou De ficar mostrando Ah sim Tá certo Tá bom Juba Certo dia Os irmãos de José Estavam pastoreando As ovelhas no campo O que é pastoreando? Cuidando Cuidando Muito bem Tina Cuidando das ovelhas no campo Quando viram José chegando Disseram eles Aqui vem o sonhador Vamos nos livrar dele Um dos irmãos disse Espere um minuto Disse outro irmão Ah tem um poço ali ó Tem um poço Um buraco Grandão vazio Vamos jogá-lo Dentro Vamos pegar ele Jogar ele lá dentro E deixar ele lá E todos os irmãos ó Concordaram Vamos sim Então eles Tiraram o casaco Colorido de José Que eles ficaram com raiva Quando o papai de José Deu a ele E jogaram José Dentro do buraco Fundo Eles iriam deixá-lo lá Mas sabe o que aconteceu? Mais tarde Quando os irmãos Estavam comendo Seu jantar Avistaram os homens Viajantes Que iam chegando Perto deles Isso Os homens Eram comerciantes Que iam para o Egito E aí Então os irmãos de José Falou com os comerciantes Ei Ei Nós temos algo Para vocês aqui E aí os comerciantes Disseram Vocês tem algo Para que a gente Possa comprar E vender Eles sim Olha Tem um escravo Aqui dentro Desse buraco Se vocês quiserem Ó Tira ele daí E leva ele Para lá E paga Para a gente E sabe O que aconteceu? Aqueles viajantes Fizeram isso Tiraram José De lá Botaram correntes Nas mãos de José Você agora é nosso Disse isso Você agora é nosso Vai ter que trabalhar Duro no Egito E ó Bateu em José E deu um monte De moedas Ó Um monte de dinheiro Aos irmãos Agora E aí Se fosse meu irmão Dante O pessoal Depois ia me pagar Para querer ele de volta Porque ele é muito sapeca É? É Então Eu parece com ele É E sabe E sabe o que foi Quando eles chegaram em casa O pai Perguntou logo Cadê José? Hã? Sabe o que eles disseram? Vocês acham que ele contou a verdade? Não Eles mentiram Contou? Mentiram Não Eles mentiram Sabe o que eles disseram? Pegou lá ó O casaco Disse ao pai Que acha que Um animal Tinha comido José E que só tinha deixado o casaco E que eles não encontraram José E aí Jacó Ficou muito Muito triste Chorou Chorou E os irmãos ali ó Escondendo essa mentira E aí O que será que vai acontecer? Nós não vamos contar hoje Não? Não Não Ah vai deixar de curião Cenas Para os próximos capítulos Chissa deixou a gente curião E aí a gente vai parar a história aqui E vai continuar no próximo dia Beleza? Mais uma semana esperando Isso É tão legal Quando a gente fica no suspense Quanta Quanta O que foi que fizeram com ele? Eu vou contar Outro dia Eu vou ficar dormindo e sonhando E sonhando Pode sonhar Pode imaginar Certo? É muito legal isso A gente sonhar Imaginar Ler a Bíblia A gente esperar A gente pode ler a Bíblia também Certo? E vocês de casa gostaram dessa parte da história? Então ó Não esqueçam Vocês vão continuar com a gente Santificado seja o teu nome Venha a nós ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O bom nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos bebedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém Glória a Deus Pra vocês de casa Um abraço Tchau 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 Tchau